MÚSICA 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 Sai o Rafael do Rio Grande, leva o time para o ataque, e se abalar com o Nicholas, ainda o Nicholas, olha o lance, que ligoso, a batida! Tô! É do Rio Branco, ao fim de um minuto, diminui o braço todo, diminui o braço todo a cara aqui do José Olívio Soares. A casa do José Olívio Soares. A emoção é muito grande. Nós fomos renegados lá no Kusamã, subimos o time para a primeira e nos fomos valorizados. Até hoje tem pendência para o Kusamã. Graças a Deus, viemos aqui para o Espírito Santo e nos ajudamos para trás, para subir. Agradecer a sua torcida maravilhosa, meu pai, por aquilo que é de força. Para poder me acompanhar, estar longe da família, da minha filha. Estou mais de meses sem ver minha filha, mas tudo é um sacrifício que vale a pena. Graças a Deus, eu só tenho a agradecer. Ai meu Deus.